Lamentável o momento que o país vive, além das questões salariais, da falta de condição de trabalho, agora os professores têm que se preocupar também com o que vai falar, com o que ele vai expressar dentro da sala de aula, porque a qualquer momento ele pode receber a visita de policiais e ser levado preso, como aconteceu com a professora do IEF lá em Goiás, policiais chegaram na porta da professora, lá da escola, a professora disse que não autorizaria os policiais a entrarem, eles disseram que estavam investigando um possível atentado, que ia conversar com alguns alunos e que ela também fosse como testemunha para a delegacia. Ela disse que ia ligar para o advogado, eles disseram que não precisava, que aquilo não era um tumulto, e no pátio da escola a professora se encontrou com outras pessoas descaracterizadas, não se diziam militares, mas estavam descaracterizadas, e quando ela disse que não iria daquele jeito, eles algemaram a professora e levaram para a delegacia. Algo extremamente esquisito, não coaduna com a democracia, que momento é esse que o país vive onde professores estão sendo arrancados de sala de aula para ser investigado por nada, com o pretexto de que estão doutrinando alunos, ou simplesmente negando ou usando outro argumento para levar um professor ou uma professora para a delegacia. Então é algo extremamente grave, é gravíssimo, né? O AI-5, o ato institucional número 5, foi instituído no Brasil, foi reeditado. Que momento é esse? Como se leva alguém sem ter ordem de prisão, ou mesmo de investigação sobre alguém? Então é estranho esse momento que o país vive. A população tem que reagir, os trabalhadores na educação tem que reagir em relação a essas atitudes, atitudes que estão sendo tomadas, não é um caso ao lado, são vários casos, e aí é preciso que os trabalhadores em educação, os professores, professoras, que se sintam ameaçadas no seu direito de cátedra, de liberdade, procuram o sindicato para a gente tomar as devidas providências, para acionar a nossa assessoria jurídica, porque até o STF já se pronunciou que direito de cátedra, direito de liberdade, expressar sua opinião é um direito sagrado do trabalhador em educação, do professor e da professora.